Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Retrospectiva 2020, cartões de crédito. Qual foi o melhor cartão de crédito dos últimos tempos em 2020? Quais foram os cartões que teve maior aprovação em 2020? Quais foram as contas digitais mais acessíveis, mais procuradas aqui no canal durante o ano de 2020? É sobre esse assunto que iremos ficar aqui no canal hoje. Separamos os vídeos na qual tivemos maior ênfase em falar dos cartões de crédito aqui no canal e nós vamos trazer então para vocês os cartões que tiveram maior facilidade em ser aprovados começando então pelo vídeo do Nubank Nubank, 7 dicas infalíveis que vai poder te ajudar a pedir o seu cartão NU o roxinho Nubank Com essa conta você pode fazer recarga de celular, fazer pagamento de contas, transferências ilimitadas fazer saque nos caixas 24 horas, vai pagar R$6,50 por saque pode ter também o programa de pontos do Nubank, o Herold e pagar R$190 por ano para ter esse programa de pontos e ganhar pontos e trocar por produtos e até mesmo por passagem em milhas aéreas você tem aí o cartão que é sem anuidade o cartão Gold e o cartão Platinum você não paga anuidade de nenhum dos cartões sendo variante Gold e variante Platinum do Nubank você pode fazer empréstimo também com o Nubank você pode transferir dinheiro para seus amigos e outras coisas mais dentro da conta do Nubank digital grátis o que explodiu na boca do povo foi o cartão Nubank que vem aprovando o pessoal aí em massa mesmo que seja com limite mínimo de R$50 aprovou milhares de pessoas com este cartão o Nubank depois tivemos o vídeo do Carrefour atacadão e os outros dois cartões que explodiram de aprovação aqui no canal foi o cartão Carrefour e o cartão Atacadão o pessoal que foram aprovados aqui no canal também clicaram no link do Carrefour e Atacadão e conseguiram a aprovação desses cartões com limite supremo limites bons mesmo o vídeo do MOBA Melios os cartões que estão dando o que falar os cartões MOBA e os cartões Melios além dos cartões do Banco Pan esses cartões são fáceis de aprovação? os links traqueados estão aí embaixo desse vídeo conforme eu estou mostrando onde você vai encontrar esses links tá certo? vamos começar então pelo cartão Melios que está aí recheado de cashback quando você solicita o cartão Melios ele é o cartão estándar internacional da Mastercard e a pontuação dele chega a 1.8 de cashback quando você usa o cartão então do Melios ele é um cartão emitido pelo Banco Pan sem a verdade nenhuma com a tecnologia Pontacles por aproximação o cartão MOBA ele é pela bandeira Visa Classique Internacional e também não tem anuidade neste caso o MOBA envolve 1% de cashback em compras com o cartão e ainda no seu site com os seus parceiros pode chegar até 25% de cashback conforme divulga o site do MOBA a partir de R$30,00 de acumulado de cashback com o MOBA você já pode solicitar então na sua conta corrente o dinheiro o dinheiro vai para a sua conta corrente do seu banco que você escolheu o cartão ele é internacional pela Visa Visa Classic Visa Checkout Visa Internacional aplicativos sites internacionais sites brasileiros aplicativos móveis alugar um veículo com o cartão MOBA é possível também o cartão MOBA é emitido pelo Banco Pan também junto com o Melios são emitidos pelo Banco Pan o cartão Bahamas Crédito também foi um sucesso em 2020 Bahamas Crédito é Bahamas Card que cartão é esse Leandro? mas antes nós temos que conhecer o que é Bahamas nós temos que conhecer o que é Bahamas Crédito em 1999 início das atividades do Bahamas Card como administradora de benefícios de alimentação refeição em 2005 lançamento do cartão de crédito Bahamas Card private label da própria marca em 2005 ainda prêmio pináculo empresarial pela visão do negócio excelência no atendimento aos clientes em 2006 adoção do modelo de excelência de gestão MEG em 2007 lançamento do cartão convênio em 2008 lançamento do cartão alimentação em 2010 faixa bronze no prêmio regional da qualidade PRQ traço ZM e em 2011 faixa ouro e troféu no prêmio regional da qualidade PRQ ZM em 2013 faixa prata no prêmio mineiro de qualidade em 2014 faixa ouro no prêmio mineiro de qualidade em 2014 ainda parceria com a bandeira Cabal e lançamento do cartão de crédito Bahamas Card Cabal em 2020 lançamento da era Bahamas Cred e início da parceria com a bandeira ELO e UP Brasil uma nova era acaba de começar no Bahamas Card pois bem esta é a história então do Bahamas Card o Bahamas Cred nasce então junto a sua bandeira ELO e UP os cartões do C6 Bank do Banco Inter também estiveram no páreo aí em 2020 C6 Bank exatamente isso C6 Bank limite em dobro no mês de dezembro até o final de dezembro gente o C6 Bank manteve o limite em dobro após Black Friday o C6 Bank manteve até o dia 31 de dezembro agora você vai poder usar o seu cartão e o limite dele é em dobro eu quero investir então eu vou clicar em investir e vai abrir para mim a opção então renda fixa fundos renda variável ainda não disponível tá então o que vocês vai começar a ver comigo aí vamos começar por produtos renda fixa tá CDBs C6 Bank tem a garantia do FGC o fundo garantidor de crédito que são os grandes bancos né que tem a garantia do fundo garantidor de crédito e aí no caso você tem aí a garantia de ter o FGC ao seu lado até 250 mil reais investidos em fundos do CDB por CPF pessoal nós estamos indo para São José aqui interior de São Paulo e eu estou usando a tag do C6 então nós vamos passar pelos pedágios e conforme eu vou passando pelos pedágios eu vou falando para vocês se está tudo ok ou não com a tag do C6 tá estou diminuindo vamos para o sem parar agora estou passando para o sem parar vamos sem parar 37 estou dentro agora vou devagarzinho e vamos ver se a cancela vai abrir abriu em nome de Jesus abriu funcionou o C6 até 6 cartões adicionais para o cartão estándar internacional você pode escolher 6 cartões totalmente grátis junto ao aplicativo do C6 Bank de graça você não paga nada por isso e pode escolher as cores dos cartões adicionais também o cartão você pode colocar o nome que você quiser no seu cartão aqui no meu está Joquinha e Limpinho é o nome dos cachorros que eu tenho aqui do Joca e do Limpio então está os dois nomes deles aí também Banco Inter você pode ter tanto no Gold tanto no Platinum tanto no Black você pode ter limite mesmo estando negativado no SPC pois é eu vou explicar para vocês essa nova fase do Banco Inter conforme vocês estão vendo neste vídeo que eu vou mostrar um pedacinho onde o Rai Shalom eu faço a pergunta se cartão para negativado no Banco Inter através desse novo modelo de investir o dinheiro no Banco Inter é possível e ele responde desta forma sim podem fazer simples não é eles não terão problema se ele estiver com negativado o limite não vai aparecer na conta vai aparecer mesmo estando negativado então correto Leandro clientes que estão negativados eles também vão poder ter a função de colocar o seu dinheiro para funcionar como limite de crédito e com isso ter muitas possibilidades diferentes hoje o cliente do Inter ele já consegue utilizar o cartão de débito para fazer algumas compras online como Uber Netflix Spotify iFood porém esses clientes eles podem colocar também o seu investimento como limite de crédito para fazer compras em outros locais da internet compras parceladas por exemplo e comércio etc legal após 3 anos com o dinheiro investido rendendo 100% do CDI o banco vai retirar o limite do cartão do cliente não o banco não vai retirar o limite do cartão do cliente o poder será bom do cliente então esse é um produto onde a gente dá o comando para o cliente dá todo o poder na mão dele e o banco não tira o limite do cliente Banco Inter Inter Week pois é do dia 5 ao dia 9 muitas campanhas de investimentos pontos que podem até dar upgrade nos seus cartões gold para platino platino para black e muito mais no Inter Week eu dei upgrade na semana do dia 5 ao dia 9 de outubro na semana week do banco Inter e eu consegui dar upgrade ao meu cartão gold para o platino e platino para o black e aí eu vou pagar a novidade a resposta do presidente de cartões e contas digitais do banco Inter foi esta então os clientes do Inter não vão pagar a anuidade de cartão de crédito nós temos um imposto com isso e a gente não repassa para os clientes visando claro a nossa parceria os cartões credicar também estiveram aqui no canal quem não ouviu aqui no nosso canal a gente falar do cartão credicar visa platino beta é o canal que tem as novidades dos cartões do Brasil todo diretamente aqui no nosso canal e hoje nós temos aí o prazer de conhecer o credicar beta juntamente com quem criou o credicar beta a equipe do Itaú Unibanco a equipe do credicar nós vamos ver aí os gerentes os coordenadores falando cada um um pouquinho do credicar beta diretamente para o nosso canal a fonte verdadeira a origem de tudo isso diretamente para vocês aí da equipe do credicar beta visa depois vocês vão voltar comigo e eu vou fazer uma análise junto com vocês deste cartão por gentileza Danilo na TV alta renda coloque a equipe do credicar beta Olá pessoal meu nome é Priscila prazer enorme estar aqui com vocês no canal de alta renda Leandro muito obrigada pelo convite e a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho pra vocês de um novo produto que a gente está desenvolvendo do credicar beta Oi pessoal falando mais dessa nova plataforma da credicar é um passo da empresa no sentido de dar mais poder na mão do cliente essa é uma plataforma totalmente voltada para autoatendimento onde o cliente consegue resolver 100% das suas questões sem precisar da intervenção humana né então essa organização muito importante nesse sentido e também uma plataforma de tecnologia usando o que há de mais moderno em tecnologia ao novo cartão credicar on pra quem é como que vai ser e os cartões personalizados que vocês poderão adquirir junto a conta digital credicar on até negativado até negativado no SPC vai poder solicitar uma conta digital credicar on a nova conta digital também da credicar e o seu mais novo cartão credicar on visa platino os cartões clique do Itaú também chegaram com tudo outro cartão que houve uma explosão total que é o queridinho da população o clique platino do Itaú o clique foi febre foi fenômeno de aprovações pelo Itaú o cartão clique de versão visa platino mastercard platino show de bola tem as versões gastando 100 reais por mês isenta anuidade e a versão paga o cartão por anuidade porém você pode participar dos programas de pontos 3 reais 1 ponto por cada 3 reais gasto com o seu cartão trig esses foram os cartões com maior facilidade de contas digitais mais aprovadas aqui no canal pessoal eu espero então que vocês tenham gostado esse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai então para todos vocês que entraram no nosso canal chegaram no nosso canal com tudo dando aquele like virando membros do canal também hoje o meu abraço vai para todos vocês aos inscritos e membros do nosso canal que chegaram com tudo em 2020 e em 2021 eu conto com vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus e aí A CIDADE NO BRASIL